E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje gente, eu estou aqui na MacWeb Usados, que é um grande parceiro aqui do canal E hoje nós vamos mostrar pra vocês bastante máquinas pra marcenaria Eles compraram aqui uma marcenaria completa e tem muita coisa top, viu gente? Só da Invicta, pra vocês terem uma ideia, a marcenaria era só de máquinas da Invicta E a gente vai mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, com preço de tudo, beleza? Tem desengrosso, afiadora de faca, furadeira, serra, tupi, enfim, bagaceira tudo aí, vou mostrar tudo pra vocês Vamos que vamos que o vídeo tá top Bom gente, estamos começando aqui, estou aqui com o Wagner, da MacWeb, representante Seja bem-vindo aí Wagner Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem gente, vamos começar aí então Isso aqui é uma máquina, é uma serra de bancada da Invicta Bem interessante, ela é uma serra com furadeira Olha, já tem a bichona aqui do lado, né? Essa serra, ela corta em ângulo, tá? Corta Tem aqui, ó, tá vendo? Ela corta em ângulo, tem a regular Ah, você consegue regular o ângulo dela aqui, ó Isso Tem as guias dela aqui, né? Tudo certinho Tá completinha, né? Tá completinha Tem meia parte do coletor do pó também ali, ó Parte de coletagem, ó Isso Da Invicta, serra bruta mesmo, viu? Furadeira horizontal, então é uma máquina duas em um, né? Duas em um É uma serra que corta em ângulo com furadeira horizontal Da hora Olha aí, ó E a bichona tá com a Wagner? Essa aqui tá seis e quinhentos, né? Seis e quinhentos Seis e quinhentos Bicho é bruto, hein? São duas máquinas, uma toda feita de ferro fundido, né? Contorzão WEG, blindado, né? Top, viu? Bicha bruta, viu? Uma máquina que é bem mosca branca Essa daí, pelo menos eu pesquisei na internet e não achei Aham Uma máquina bem... Um preço bem considerável aí, gente Pra vocês que tá procurando qualidade, né? Se você for, vai, quanto que é uma furadeira de horizontal da Invicta? Quatro pau, pessoal, pede Mais a serra, o pessoal pede mais uns quatro também Vai dar oito mil Vai dar oito pau, tá abrindo seis e meio, já Já leva completinha Já leva completinha Da hora Aí aqui, essa aqui é luxo, viu, Wagner? Isso, essa é uma serra de fita, né? Olha só, gente Mostrar o panorama da bicha aí Você pode falar dela aí, Wagner? É, é uma serra de fita Eu vou só medir ali o volante dela Vamos lá Pra conferir o diâmetro, né? Olha que bichona, gente Diâmetro do volante, né? Isso Isso é pra coisa bruta mesmo, né, Wagner? Ah, isso aqui é pra madeira Madeira pesada, né? 800 milímetros 800 milímetros o volante Isso Tá completinha com o motor Tem a folha de serra aí também, tá guardada Olha só as coisas dela, gente Estravamento Olha só o tamanho disso aqui, ó Você é doido, mano? Então, ó Serrinha de fita top aí Aí quanto que tá essa bichona, Wagner? Essa daí, Jorge, tá num precinho Num precinho bom Eu faço ela por seis mil Seis mil, né? É da Invicta também, né? Da Invicta Toda de ferro fundido Todas as máquinas aqui, gente Que a gente tá mostrando Nesse vídeo Que a gente vai mostrar São todas Invicta, né? A maioria, né, Wagner? Não, é uma marcenaria Todas as máquinas da Invicta Todas Invicta, gente Agora vamos passar pra um torninho Isso aqui é de marcenaria Não, isso aqui é uma tesoura, né? É uma tesourinha Vem de lá também Vem da marcenaria Vem da marcenaria lá Provavelmente os cabos usavam alguma coisa lá Pra cortar a chapinha aí, né? É, pra atorar alguma coisa É uma guilhotininha de chapa É uma guilhotina E quanto a bichona? Essa aqui é 250 reais 250 aí, ó Tis e eurona Agora eu vou falar pra você, Wagner Chegamos aqui no item Que é cobiçado, viu, meu amigo? Eu acho que isso aqui Pode preparar a orelha aí Que vai vir muita gente atrás disso aqui, viu, gente? Ah, vai, esse torninho aí é difícil de achar Olha só, galera Indústria de máquinas Invicta Invicta Um torninho pra madeira, gente Invicta Vocês que tanto procura A máquina web tem, ó O Wagner escutou vocês procurando E foi atrás, né, Wagner? Fomos atrás e achamos o bicho Fala aí sobre o bichão, Wagner É uma máquina difícil de achar Eu tentei pesquisar também Achei poucas Mas que eu achei Achei os preços Exorbitantes Olha Olha Mas tá aí A máquina tá funcionando Só tá pra quem gosta Deixar ela mais bonitinha Passa uma pintura Só uma pintura Eu particularmente Vou ser bem sincero, Wagner Eu, eu Eu gosto assim, cara Não vou mentir Assim, bem Tem toda uma história Tudo original Tudo originalzinho Tudo original E tem toda uma história, né, Wagner? Essa máquina Então, essas máquinas Dessa marcenaria Eu deixei assim porque O ex-dono dela Comprou essas máquinas novas, cara Olha Comprou tudo nova Então é o único dono É o único dono É o único dono Os originais, né Entendi Aqui é o original, Wagner Não é uma plaquetinha Que da hora, gente Tem máquina que tem até manual aí, cara Caraca Então eu achei uma Vamos ver como é aqui dentro, Wagner Eu sempre tive curiosidade De ver aqui como é nesses torninhos Olha São T3 Velocidade, né Uhum São 3 velocidades Essa trava aqui Ah, isso aqui é pra Olha, como que é São 3 velocidades Então ele tem, né 3 velocidades Pegar o parafuso Que caiu ali Depois nós pega ele Ah, depois a gente pega Tá vendo aí, galera Então são 3 velocidades Se vocês querem trocar a velocidade Tem que abrir aqui, né, Wagner Isso Trocar, mudar a correr Mudar a correr É Gente Que luxo, viu Top o torninho E vai até com as coisas aqui, Wagner Vai, tá com os aqui também Olha, gente Tá aqui Tem as Tem a As ferramentinhas Vai junto As ferramentas aqui As goivas Caraca, Wagner Agora você Olha, gente Já vai tudo Quanto que tá o bichão, Wagner Com tudo aqui Esse tá 3,500 3,500, gente Olha só Luminar Sueco, gente As goivas Vai tudo Tem quantos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá vendo aí, ó Vocês só encontram aqui, gente Então eu acho que o primeiro que Que entrar em contato aí vai levar, viu, Wagner Esse bichão Isso é uma obra-prima aí, ó Torninho pra madeira Eu vi na internet aí Pessoal pedindo Sei lá 5,000, 6,000 Olha aí, tá vendo, galera? Tá pedindo 3,5 Acho que tá um preço justo Aqui é pra vida toda também Show de bola Vamos que vamos, gente Aqui também tem mais algumas máquinas, gente Aqui fora, ó Olha só que bitela Esse é um desengrosso, né, Wagner? Isso Fala aí um pouquinho dela Então, Jorge Esse é um desengrosso 4 faças Ele é tipo 4 em 1 Ele é 4 desengrossos em 1 Nossa Então, põe madeira aqui Põe madeira ali Ele é auto 4 faças Você fala É 4 facas ou não? Não, não É 4 desengrossos Ah, entendi É auto-produção Então, se você tem Uma firma que tem bastante produção Ele é 4 em 1 4 desengrossos em 1 Caraca Que bagulho louco Entendeu? É Você pode ver, ó Ele é automático, né A mesa sobe e desce automático Tem o painel aqui de comando Ele tem 5 motores Nossa Tem um aqui Outra ali Outra aqui, ó Vamos dar a volta nela aqui O painel E são tudo máquinas Que estavam trabalhando, né, Wagner? Tudo trabalhando Ó, aqui eles só tiraram lá na hora mesmo, né? Mas é só ligar Fazer a ligação Isso Falta o motor Mas o motor está aí O Edson vai colocar ainda, né? Um dos motores Olha só que manaceira Então, cada desengrosso Tem o seu motor separado, né? Ah, no caso Você fala Ele tem 4 rebolo Lá dentro Exatamente 4 rebolo Você pode usar os 4 ao mesmo tempo Ou pode usar endividamente Ah, entendi Entendeu? Tem o painel ali pra isso Entendi Ah, então no caso Tipo assim Esse aqui Que está sem o motor Se você quiser Você não usa ele Se você quiser Você não usa E você vai usar as 3 fáceis Entendi As outras 3 Entendi Você não é obrigado A usar os 4 ao mesmo tempo Você pode desativar 2 Desativar 3 Entendi Nossa No caso No caso Está sem o motor aqui Porque o rapaz Falou que eles não usavam Não usavam Só usavam 3 Mas aí não tem nem tanta necessidade também É, é alta produção Tipo assim Passa mais rápido Isso Exatamente Aí tem ali o motor automático Esse ali é o motorzinho automático É, é uma máquina que Difícil de achar Pelo que eu lembro Gente, meu Deus Olha só gente É bichona Isso aqui não existe mais Né, Wagner Não existe Isso daí parece com Essa máquina O senhor lá da marcenaria Mandou fazer pra eles Rapaz, que bicha bruta Então uma dessa Quem tem, tem, né Wagner Quem quiser Vai comprar aqui agora Da hora Aí quem não tinha Vai ter, né Quem não tinha Agora vai ter Isso daí E essa aqui, Wagner Aqui tem outra É, essa é uma serra Invicta Delta, né Esquadrejadeira Com riscador Bruta, bicho Olha a plaquetinha dela Delta Marca boa, né Wagner É, Invicta Delta Invicta Delta É Top, viu Bem robusta Antigamente fazia uns negócios De louco, né É Esses varões aqui Pra você ter uma ideia Olha só É maciço, cara Hoje em dia Aqui, né É, os varões são maciços Maciço é pesado Bicho Pesa pra caramba Hoje em dia A pessoa faz com tubo Normal É verdade Só assim, ó É um negócio Porque pra quem conhece Sabe que tem valor Sabe a qualidade É máquina É máquina pra mais 100 anos, né Wagner Com certeza Invicta Delta Show, hein Delta no caso Ela é uma empresa Americana Você sabe, né É, sim Aí tipo assim A Invicta fazia E a Delta reconhecia Exatamente Como é que chama Essa Era uma parceria Que eles tinham, né Era uma parceria Acho que pra poder exportar As máquinas Da frutas unidas, né Show, hein Então É, máquina, gente Pra vida toda aí, ó Mais 100 anos Vocês tem máquina aí, né Isso Show de bola O valor dela Eu tô pedindo 7 mil Nessa máquina 7 mil nessa, né A serra Tem riscador, tá Tem riscador Tem riscador Ela só não corta em ângulo Mas tem riscador O riscador que você fala Ele dá uma riscadinha Pra não quebrar a fórmica, né Exatamente Até o motorzinho ali dentro, né Eu sei Dá uma riscadinha Ele dá aquela E aquela ali A gente não falou o preço, né Wagner Isso Essa daqui tá 23 mil 23, né A gente entrega ela Brutona aqui, ó Toda realizadinha A parte elétrica toda pronta Se quiser que a gente faz a pintura A gente faz Show Pega ela pintadinha Top demais Só máquina linda, viu Bom, gente Aqui tem uma lixadeira também, né Wagner Olha a bichona Isso Lixadeira Eu só falo lixadeira de porta, né Mas faz todo tipo de serviço, né Também da Invicta Olha que bicha bruta, menino Tem 2 metros e 80 de comprimento aí, né Olha só No caso, ele fala Aquela lixadeira de porta Que você bota aqui a bicha E vai passando É, põe a porta aqui Faz o serviço, né E vai só no leriado Pra lá e pra cá, né Também toda de perro fundido Muito linda a máquina, hein Bem resistente a máquina, né Vocês viram que tava Tava trabalhando Tava trabalhando normal Aqui você bota o coletor, né O coletor Isso Saiu pó por aqui, né Show de bola Não são todas que tem isso daí Essa aí já tem É, tem umas que só tem A coisa normal aqui e pronto, né Aí essa aqui Ela pega quanto que você falou? É, deixa eu medir aqui certinho Vamos medir? Deixa eu te ajudar aqui Tá com certeza? Opa, peraí Aí vai 2,60 2,600 2,60 Então ele tem 2,600 de comprimento, galera Regulagem aqui, né, Wagner Isso, é regulagem de altura Máquina bruta, gente Máquina bruta mesmo E essa aqui, Wagner Não faz-me rir dela É quanto? Essa tá 4,5 4,5, né Show de bola, maquinona, gente Lembrando que é uma Invicta, né Tem mais barata na internet Mas não é Invicta E é toda feita de lata, viu Não é de ferro fácil Essa aqui é igual eu falo É máquina pra mais 100 anos E mais 100 anos Não acaba nunca É máquina pra você Porque os filhos, teus netos Show, viu, gente Só deixando de herança Vamos que vamos, hein E aqui tem mais umas maquininhas Que veio de lá também, né, Wagner É, veio essa mesinha coordenada Mesinha coordenada E essa fiadora Acredito eu que isso seja pra ferramenta, né É, provavelmente Mas Essa é diferente, hein, Wagner Isso, é bem diferente Tem a mesinha aqui Esse dispositivo aqui, ó Ó, tem uns graus aqui pra girar Vai pra frente pra trás Aqui gira o grau Aqui trava, né Tem um pininho de travar Pode ser que seja pra... Não é pra disco, não, Wagner Pode ser que seja pra disco Ó, tem vários encaixes aqui, ó Isso Pode ser que seja pra disco Ou pra... Fresa de tupia Isso, é, de tupia Ou de desengrosso Ou não Desengrosso não É de tupia mesmo, né Aquelas fresas de tupia, né Diferente, hein É, o pessoal conhece aí O pessoal que manja aí O pessoal que manja aí vai falar E quanto que tá a bichona aí? Essa aqui, tô pedindo, né Quando ela tem um motorzinho, né Um negócio já mais assim Eu faço ela por dois mil Dois mil Dois mil A mesinha é coordenada a mil e quinhentos A mesinha é luxo, hein Essa é antiga também Tem um anelzinho graduado e tudo aqui, ó Fica boa, tá justinha, né Então aqui mil e quinhentos A fiadorinha aí Dois mil Dois conto Da hora, viu, galera Tem um descontinho aí Se o pessoal Sim, lembrando, né É a torna no meio, né Pagamento à vista A gente torna no meio, cinco por cento E se falar o cupomzinho aí Tem um Para a hora no meio, gente Tem um cinco por cento de desconto já de cara Beleza? Então vamos andar mais pra cá Aqui tem uma Isso, essa também é uma fiadora Só que essa já é mais Essa aqui é um luxo, hein Não vou falar moderna Mas mais sofisticada É a fiadora de faca, né, Wagner Isso Uma fiadora de faca da Invicta Refrigerada, né Olha Isso aqui é uma Ah, não Ela é refrigerada A bicha fica aqui É diferente, hein, Wagner Aí ela trabalha Ó Vamos levar pra lá Aqui vai a faca, ó Aqui o movimento é a pessoa que faz, Wagner? É Ou ele é automática? É a pessoa que faz, né? Você coloca a faca E você vai jogando Pra lá e pra cá, né? Isso, tem regulagem, né? Hum, o disco fica ali, ó Bem da hora mesmo, hein O sistema dessa É isso mesmo Apesar que você dá dois movimentos Três desses já era, né? É, é rápido É, às vezes só um Só que já dá Já Bem diferente E aqui você consegue regular o ângulo O ângulo Certinho Olha só Facas de plano Deixa eu ver se eu consigo pegar ela bem aqui Assim, vai Ó Pra vocês entenderem o rebolo lá O rebolo tá aqui A faca fica aqui E ele vai correndo A maquinona top É assim, gostei Nunca tinha visto dessa não, Wagner É da Invicta também, ó Da Invicta também Olha aí, que show E o pressão da bichona? Quem tem uma marcenaria dessa Vai, precisa de uma maquinona dessa Não precisa tá mandando afiar a faca fora, né? Não Essa tá 5,300 5,300, a bichona aí Da hora, viu? Então vou mandar mais pra cá Agora eu vou falar pra você, Wagner Eu vi uma máquina aqui, meu amigo Olha só pra isso, ó Vou mostrar só aqui, ó Parece uma bigorna mesmo Isso é... Wagner, isso aqui é de que época, meu amigo? Olha, isso é uma... Vou ser bem sincero Eu nunca tinha visto uma máquina dessa Caraca Era uma plana Com um desengrosso acoplado, cara Olha que luxo, gente Vocês já viram essa máquina, galera? É uma plana com desengrosso também Da Invicta Meu Deus Eu não... Até que eu ia perguntar pro senhor lá Mas eu acabei esquecendo Não sei se foi ele que também mandou fazer pra ele Essa máquina Caraca, meu É bem diferente ela Funciona tudo A gente ligou aí Ela tem um desengrosso e uma plana em cima, gente Isso Aqui pra regular o desengrosso Tem a regulagem aqui, manual, né? Aham Pra regular a altura da madeira que vai passar Aqui, pelo jeito, ó É pra coisa bruta mesmo, viu, gente? Com a madeira, né? É pra bicho, você é doido? 400 milímetros de... 400 de mesa aqui Isso É 400 a mesa e também é 400 a entrada Lá embaixo também Do desengrosso E o comprimento dessa bichona é quanto, vaga? 1,5m, mais ou menos? Vou medir aqui pra ter uma ideia Gente, que máquina, viu? 1,70 1,70 Quase 2 metros Que máquina, viu? Invicta Bruta demais, viu? É uma máquina que não trepida, né? É Deixa eu mostrar aqui por trás, Wagner Pra galera Olha só, gente Deixa eu mostrar aqui, ó Olha o sistema aqui, ó Sistema tudo acoplado, né? Aqui é do desengrosso das facas Exatamente Aqui é da faca de cima Exatamente E se você não quiser usar o de baixo É só tirar a correia ali, né, Wagner? Se quiser usar só a plana, usa o sistema, gente Também se quiser usar só o desengrosso também Usa os dois juntos Que luxo, viu? Aí aqui, ó São duas velocidades Na de baixo E na de cima são... É só uma, né, Wagner? Só uma E na de baixo são duas, ó Interessante, hein? Tem esse detalhe também, ó Muito top Muito top Olha E tá bem conservada, né? Aí quanto que é a bichona, Wagner? Desengrachadeirinha Isso Essa aqui eu tô pedindo nove mil, né? Nove mil, né? Também é o mesmo esquema daquela da serra da frente ali São duas em uma Aham Um desengrosso desse pessoal tá pedindo aí na média de oito pau, mais ou menos, né? Da Invicta Sei Mais a plana Então aqui no caso é duas em uma Em vez de você comprar duas Se for comprar duas, vai pagar quatro na plana mais oito, oito, sete no desengrosso Tô fazendo por nove e já Pressão, hein? Dois em uma Show de bola Só hoje, Wagner, você... Você botou só coisa de primeira mesmo, viu, meu amigo? Não, é... Você botou foi pra torar agora, hein? Isso daí é mosca branca, cara Máquina Invicta Da hora É... O pessoal que conhece sabe que são as melhores que tem Aham Agora... Agora outra coisinha aqui, Wagner, que eu vou falar pra vocês Gente Olha só esse bebezinho aqui, ó A serrinha bem bonitinha Hã? Linda demais a bicha Deixa eu vir pra cá Pra me mostrar ela pra vocês Olha só, gente, essa serrinha Completinha, né, Wagner? Ah, a serrinha já tá em cima da bancadinha, né? Olha Também da Invicta Volante de 400mm Falta só a folhinha de serra aí Gente Que essa não veio Gente, meu Deus A bicha é muito diferente Muito linda Ó Muito legal Aqui é feita no ferro mesmo Olha É, coisa boa Completinha Com motor Tem tudo, gente Você é louco Olha pra essa máquina Isso aí já é pra quem não tem muito espaço, né? Quer fazer um servicinho Mas é muito bonita, Wagner Isso aqui é um luxo, pô Olha a mesa da bicha Ferro Bruta demais, né? Pintura original também Tá, hora Isso aí tá Tô pedindo 2,500, né? 2,500, né, Wagner? Olha só Deixa eu mostrar a parte de trás dela aqui pro pessoal ver Olha Sisteminha aqui do Do motor Olha que linda Aqui tem regulagem também Pra você regular a altura do volante Isso Da hora Só tem que dar uma ressalradinha Trocar a borrachinha aqui Pra colocar a fita De resto Né, Wagner? Tá de frente É, pessoal que comprar Filé, filé Dá uma ressalradinha Ela fica Na hora Joia Então vamos andar mais, né, Wagner? Aqui tem mais coisa também Como eu falei Você só buscou O tesouro mesmo, Wagner? Parece que estourou uma botija E essa maquinona aqui, Wagner? Essa é uma respingadeira Da Invicta também Respingadeira? É, respingadeira Respingadeira Pessoal chama de malheteira também É o que, Wagner? O que essa bicha faz? Rapaz É... Pra ser sincero Eu não sei Rapaz O nome dela é essa Fiquei curioso agora Deixa eu ver Não é pra afiar nada não, né? Não, não, não Bom, depois eu vou dar uma pesquisada Pra conhecer mais Sobre essa máquina Essa também realmente Eu não... Veio junto com a... Veio junto Realmente Eu sei o que é Eu sei o nome dela Tudo, mas... É resp... Respigadeira Respigadeira Eu acho Que é pra fazer aquele Esse pedacinho de madeira Pequenininho, sabe? Esse pedacinho? Rapaz, agora eu fiquei curioso, hein, Wagner? Ele tem um negocinho lá embaixo Um pinozinho Bom, eu não sei não, Wagner Mas... Bem, tá aí O pessoal que conhece O pessoal que conhece vai saber Quanto tá pedindo nela? Você tá pedindo dois e meio Dois e meio, né? Isso Depois eu vou dar uma pesquisada Pra nós ver o que que é É, pelo que eu dei perguntando Toda a marcenaria Tem que ter uma dessa também Tem que ter uma dessa, né? Máquina diferente O Wagner foi atrás Só dos tesouros mesmo Estourou uma botija E tá sendo Comercializada aqui na MacWeb Usada, galera E aqui, Wagner? Essa é uma tupia 90x90 Eita, bichona Também da Invicta Olha só Já tem uma bichona aqui, ó Que acaba fazendo Já tá com uma ferramenta aí Já tá com uma ferramenta Você tem mais acessório desse? Vai Essa marcenaria Ela não veio ferramenta Só veio as marcas Só veio as máquinas, é Então vai o que tá nele aqui, ó Esse aqui já que tá nele, né? Isso aí também a pessoa vai comprando aos poucos, né? Se não, é Isso aí compra Olha Separado, né? O motorzão da bicha Eita, menina Aí quando que tá essa, vai? Essa tá 4,200 4,200, né? Tupia, zona bruta, viu, gente? Tá, tudo isso Bom, gente Como o vídeo é só voltado pra marcenaria, né? Tem bastante máquina da Invicta Isso E marcenaria O Wagner também tem essas outras máquinas aqui, ó Isso aqui já tava aqui na loja, né? Uma serrinha de bancada também Toda de ferro fundido Ela é com motor monofásico, tá? De 3CV Olha Mesmo que tem regulagem de altura Da hora, hein? Tem a guia Também Ela era duas em um, né? Só que tá faltando peça aqui da parte da furadeira Tá faltando a parte da furadeira Então vamos considerar que ela é só uma serra mesmo É só uma serra, é Essa daqui tá 3,500, tá? 3,500 Motor monofásico de 3HP Entendi Também tem essa esquadejadeira aqui da Baldan Pequenininha com motor também monofásico de 2HP Blindado Aham Tá? Essa aqui estamos vendendo ela por 3,000 3 contas essa aqui Isso Tá com motor monofásico, né? Cadê a serra da bicha? Cara, vai aqui Aqui tá o eixo onde você trava a serra Isso Motorzinho monofásico, ó Bom, hein? Ele é monofásico aquele motor, né? Monofásico blindado Coloca em qualquer lugar, gente E tem outro achadinho ali, ó E uma serrinha da Serb Vamos lá, ó Serrinha de bancada também, né, Vale? Isso, a serrinha de fita de bancada A mesa tem a regulagem pra cortar em grau E também tem troca de velocidade Aí tá quanto, essa? Essa tá 2,800 Só falta a serrinha também, né? Só falta a serrinha 2,800, galera? 2,800, ó Muito show, hein? E também, ó Se você tem a marcenaria e não tem um compressor Vai ter que ter o compressorzinho Tem um bichão aí também, ó Vem de lá também, né? Da marcenaria junto com essas máquinas aí, né, Wagner? Veio de lá É um compressor da Primax, 30 pés Funcionando, belezinha 3,500 3,500, bichão Isso Da hora, viu? Só luxo Só máquina bruta, viu, galera? Isso Lembrando, gente, que Eu acho que vai ter gente que vai comentar Nossa, mas as máquinas estão caras, gente É invicta De ferro fundido Uma máquina dessa aqui Pessoal, antes de falar lá nos comentários Pesquisa antes É, tem que pesquisar Há pesquisadinha antes Conhece a máquina Pra poder... Tanto é que a gente já tá com uma parceria aqui Já de longa data, né, Wagner? No canal Isso, isso E sempre que a gente posta um vídeo Assim Não Vende Rapidinho as máquinas, né? No dia seguinte O WhatsApp nosso É mais de 100 mensagens A gente tenta responder todo mundo E venda, Wagner Tem? Vende bem, graças a Deus Assim, tipo assim A pessoa viu no vídeo Eu quero aquela máquina Vende bem Fica contente Entrega rápida Fica contente Nós entregamos pra todo o Brasil, tá? Todas as nossas máquinas Nós entregamos funcionando Parte elétrica e parte mecânica Essas aqui a gente não pintou Por causa daquele negócio que eu falei Eu achei que, pô Vou pintar uma máquina que o cara comprou Que é o único dono Não É bom deixar É Eu acho mais justo a pessoa que comprar A pessoa pinta da cor que ela quer Um torninho daquele lá De madeira mesmo Que a gente mostrou no vídeo Pô, aquilo ali Isso é doido Sim Não, até essa plana Essa plana com desengrosso Essa aí mesmo Isso é louco Bruto, pia bem reforçada É coisa boa, gente Da hora E Wagner Não pode faltar uma furadeirona, né? Ah, tem que ter a furadeira também Olha só Vem de lá também essa Vem de lá também É uma furadeira também Que bem bacana Da Newton É uma furadeira Newton Isso aqui é bruta demais, mano Ah, compara com o meu tamanho aqui, ó Olha só Vocês veem o tamanho dela, né? Vocês veem o tamanho da bicha É quase uma furadeira de coluna Da hora, hein? Show de bola, gente E quanto que tá a bicha, né, Wagner? Essa tá 1.600 1.600 Essa furadeira Ela é bruta, viu? Aqui é pra... Não, é A vida toda Não tem comparação com essas que vem, gente Show de bola Então agora, Wagner Tem umas peças lá atrás Acho que é uma fiadora também, né? Isso Tem uma fiadora ali E uma tupia de... Vamos mostrar ela pra macenaria também, né? É, sim, sim Então, gente A gente mostrou tudo aí nesse vídeo pra vocês, ó Muita máquina pra macenaria Tá? Vamos mostrar ali uma... Tem uma fiadorinha que tá aqui, ó Que, claro Vocês tendo planer, né? Desengrosso Vai ter que ter uma fiadorinha Quem tem a macenaria Precisa da fiadora Precisa, né? Pra afiar as placas Essa daqui é uma fiadora manual, né? Mais simplesinha Mas é boa, né? Olha só Tem o motor Já vai com o motorzinho Com a bancadinha Então é só colocar, ligar Esse motor é mono, Wagner? Não, não É trifásico, né? É trifásico É só o motor é trifásico Mas isso aí não é o problema, não Qualquer motorzinho ali Ele toca isso aqui Porque não precisa de... É, não precisa de força, né? Entendeu? Aí essa aí tá quanto, Wagner? Essa tá 1700 1700 essa, né? A mesinha tem regulagem de altura Regulagem... Regula a altura aqui E vai pra frente e pra trás aqui, ó Tá vendo? Da hora Tem essa também que a gente tá deduzindo Que seja uma tupia horizontal, né? Essa aqui, né? É Porque ela tem essas duas Rapaz Ela é bem diferente, né, Wagner? Ela tem tipo umas fresas aqui É Né? Aqui ela trava Trava, a mesa ela corre, tá vendo? E a mesa, é, parece uma tupia, vai É, a gente... Isso aí é pra peças menores, né? Isso A peça pequena, deve ser A peça pequena, né? É uma máquina italiana Pelo que eu andei pesquisando Ele, engraçado, ele tem dois Tem o eixo central aqui E tem esse outro aqui, ó Você gira um O outro gira, ó É, o que eu pensei... É, isso daqui, ó Essa peça, ela gira também, ó Aqui, ó Ah, isso aqui, ela... Entendi Aqui tem a graduação, gente Esse cabeçote aqui gira, ó Pô, bem diferente essa marca, né, Wagner? É, parece ser um negócio mais pra artesanato, né? Acho que... Bem diferente, aqui tem regulagem de altura, ó Se vocês conhecerem também, galera Eu, eu, eu acho que é uma tupia, Wagner É, pelo que eu andei vendo A única diferença é que a tupia tem só um eixo Você tem dois É Ó, engraçado, não sei se você notou aqui, Wagner Não, ó, ele tem uma graduação de grau aqui, ó Não é mesmo, não tem Ó, vai geral aqui, ó Vai gira E isso aqui, ele inclina também Não, ele afasta, ó Pai, que máquina diferente Top, viu? Bacana, bacana Aí tá pedindo quanto nessa, Wagner? Essa aí eu tô pedindo 3 mil 3 conto nela, né? Só coisa bruta, viu, gente? Vendo aí, é Ela é antiga, uma máquina diferente Isso Às vezes vale até mais, né, Wagner? Pode ser que vala mais, né? Se eu tiver interesse aí, dá uma ligada Dá uma ligada Passa um WhatsApp Da hora Maquininha da hora aí, viu, gente? Bom, galera, então é isso aí, gente Vídeozão top hoje Wagner, brigadão aí pelo carinho, viu? Valeu, obrigado A gente tá numa parceria já tem bastante tempo, gente Né? Porque o pessoal, às vezes, reclama muito de preço, né, Wagner? Isso, é Teve alguns vídeos que a gente fez Que teve alguns comentários Até comentários até um pouco maldosos Mas, gente Primeiro lugar Tudo aqui é negociável Tem interesse em alguma máquina Me passa uma mensagem Fala, pô, você falou aquela máquina lá 4,4,5 Dá pra fazer 4 Pô A gente vai, tudo é negociável É verdade E outra Tem muita gente também que fala sem saber Foi o que eu falei ali É Gente, pesquisa primeiro São máquinas invictas De ferro fundido São máquinas que eu andei pesquisando aí Pessoal que faz, tipo Uma serra dessa Sei lá Eu vi o pessoal pedindo 10 mil, 11 mil Eu tô pedindo Quase a metade do preço Que eu vi o pessoal pedindo, entendeu? Verdade Então, não é caro É preço bom Beleza, Wagner Valeu, Wagner, gente Então Espero que vocês tenham gostado aí De mais um vídeo Vídeo top aí Bastante máquinas pra marcenaria Não esquece de compartilhar o vídeo Deixa o like pra fortalecer, beleza? E é isso aí, gente Entra em contato aí com a Mac Web Usados Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os contatos deles Instagram, o site O YouTube deles também Bota o Torana aí Vamos fazer a economia do nosso país girar Valeu Forte abraço a todos E até a próxima E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti